Vivo sonhando Fico pensando o que é que eu vou fazer Pobre de mim, que vim vou só vaquejar Pego minha boiada e vou logo trabalhar Não sei mais o que vou fazer Para um dia poder te encontrar Minha vida é só sofrer A esperança é de ver você voltar Meu benzinho, não me deixe aqui tão só Volto aqui, tô te esperando Pra gente cair no forró Meu benzinho, não me deixe aqui tão só Volto aqui, tô te esperando Pra gente cair no forró Esse é o novo sucesso de Mersenga Do Acorde 1 Tchau